Se o seu sonho é ter uma bela cozinha, um belo dormitório na sua casa, Todesquine, que aliás, é uma das melhores marcas. Uma das melhores marcas, a quarta do mundo moveleiro, fábrica super conceituada. É só você correr pra cá, ó, em canto de cozinhas. Com certeza você vai encontrar a cozinha, o dormitório que você está vendo aí nas imagens, que são vários. Isso, são vários dormitórios. Assim como nas cozinhas, o cliente traz a medida, a gente faz o projetinho na hora por computador. Se não solicita um orçamentista, a gente manda sem compromisso nenhum na casa do cliente. Por quê? Porque você aqui, cliente, tem um atendimento VIP. Cliente é VIP aqui. Então você está olhando aí, ó, vai namorando, já que com certeza uma vai ficar muito bonita na sua casa, de acordo com o seu ambiente, com a cor que você gosta. São mais de 15 modelos de cozinha, mais de 20 modelos de dormitório. Com certeza uma o cliente vai achar que vai gostar. Com certeza, né? Vamos falar o primeiro preço, que é essa daqui, que é uma graça. Isso, essa é uma cozinha cristal, 12 peças, vai sair 6 parcelas de R$ 180. Olha, esse fogão que você está vendo aqui, ó, é presente, viu, para compras acima de R$ 4.500. Comprou acima de R$ 4.500, leva o fogão 4 bocas da Bosch. Tanto em cozinhas quanto em dormitórios? Tanto faz. E vamos ver mais, porque tem muitos modelos aqui, né? Aqui o cliente escolhe, traga as suas medidas ou solicite. Ou solicite, lembrando que tem a opção de puxadores também, pedra para tampo, o que o cliente quiser, ele escolhe. Essa é uma cozinha latina, vai sair 6 parcelas de R$ 190, já com a pia completa. Linda, né? Aquela outra verde. Isso, aquela aí, Tapuã, vai sair, são 13 peças, vai sair 6 de R$ 199. Gostei, o preço está bom, com certeza as cozinhas são maravilhosas, eu quero um brinde. Um brinde? Quem levar qualquer cozinha essa semana vai levar essa mesa e cadeira. Está bem humorada, hein? Essas que a gente anunciou. É mesmo? Está bem humorada, gostei, são dois endereços para você. Isso, aqui na Lapa, é rua Monteiro de Mello 237, telefone 3865664. E? Em Pinheiros, Teodoro Sampaio 1270, telefone 8157050. Estacionamento gratuito nas duas. Eu sei que você gostou, então corre para cá, Encanto de Fusinhas.